Outra vez O começo do amor que era eu e você Eu sei perdoar Você não merece o meu perdão Nem compaixão Muito menos compaixão Olha aí quanta gente a nos olhar A razão pra essa gente comentar Desse amor seu e meu Que feliz Meu coração Quente paixão Se fez O abrigo E nós dois Me põe em vão Fiz Um arco e mágoas Com a ingratidão Que feliz Meu coração Quente paixão Se fez Sou abrigo De nós dois O abrigo O abrigo Fiz Outra vez Só quer me machucar Eu não sei Com tanta amargura tratar E a vida da...